Gatsfobia. Descubra o medo que pessoas sentem de ficarem ricas. Mulher termina casamento de 6 anos com marido por motivo que vai te causar revolta. Descubra o motivo porque alunos na Índia tiveram que ir pra escola com uma caixa de papelão na cabeça. E aí, vocês gostando aí, cabada? Tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu sou o Rodrigo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E uma universidade na Índia chamada Bhagat Pre-University College, no estado de Karnataka, gente, virou alvo de grande discussão e polêmica. Olha só, envolvendo até o Ministério da Educação, querida. Eu tô cansado. É, é isso mesmo. Isso tudo porque eles teriam usado um método um tanto severo pra evitar que os alunos em sala de aula colassem na prova. É que professores, com o consentimento do diretor e dos pais dos alunos, tiveram a brilhante ideia de obrigar os mesmos a usarem caixas de papelão na cabeça durante a realização das provas. Já que em anos anteriores, a instituição teria enfrentado um grandíssimo problema com os alunos que colavam durante as provas. Segundo o Ministro da Educação, Suresh Kumar, que soube da repercussão do caso depois que fotos passaram a circular na internet, se sentiu indignado, demonstrando total desaprovação com a atitude da escola, que depois pediram desculpas, enfatizando que o fato não irá mais se repetir. Agora, olha mais essa, querido. Uma mulher de 29 anos, de origem japonesa, teria simplesmente pedido o término do seu casamento, querida, de 6 anos, com seu marido, obviamente, né, amada. Tudo porque o homem não teria gostado dos desenhos animados Frozen da Disney. Tudo se deu depois que um site que publica histórias de pessoas com problemas conjugais postou a história desse casal onde a mulher que é fascinada pelo filme Frozen e que já até assistiu aos filmes e peças teatrais intituladas de La Anna e a Rainha das Neves. Foi quando, né, um homem até tentou um dia, né, gente, assistir os filmes assim, né, pra tentar agradar a mulher, né, mas teve uma hora que ele não aguentou mais, parou de assistir o filme, perguntou assim pra ela, querida, minha filha, chega aí mais aqui. Você realmente gosta desses filmes? Se deu. Sem intenção, assim, de ofendê-la. Ixi, mas... Ah, pois não deu outra. A mulher, profundamente chateada, considerando uma verdadeira traição pra ela, respondeu pra ele, dizendo que se ele não enxerga o que torna esse filme ótimo é que estaria algo errado nele como ser humano. Porém, logo após esse episódio, gente, fique pasmo, mas é isso mesmo. A mulher pediu o divórcio do seu marido indo morar com os pais dela, querida. E logo, consequentemente, em seguida, o homem, ele teria publicado essa história nesse site aí, ó, de compartilhamento de crises conjugais do Japão. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. E você saberia me dizer ou conhece alguém que tem medo de ficar rica? Do quê? Uma pergunta meio louca pra quem estaria agora adorando estar nadando na grana, não é mesmo, querida? Fala a verdade. É verdade. Pois, se você não sabia, amada como eu, fique sabendo que existem pessoas que têm fobia ou pânico de ficarem rica! Segundo as estatísticas de pacientes com problemas psiquiátricos, a gatsfobia é o nome dado ao medo que pessoas sentem do enriquecimento. Elas sentem nada mais, nada menos que pavor de ficarem ricas e verem suas vidas mudarem só pelo excesso de dinheiro no bolso. Querido, manda pra mim, manda pra mim, que eu tô precisando tanto, amada. Eu também. Então, querido, se você sofre de gatsfobia, o mais indicado nesse momento é que você procure um psiquiatra que te indique aí, ó, terapias cognitivas pra que você saia dessa fobia aí, ó, de ter dinheiro no bolso, amada. Só besteira. Uma dica, os medicamentos das pessoas que tratam de ansiedade e depressão também são indicados nessas horas, viu? E esse foi mais um vídeo aqui do canal Cambada, espero que vocês tenham gostado, hein, gente? Olha só, quer ajudar o canal a bater a meta de mil inscritos, gente? Já chega aqui embaixo, é isso mesmo, e arregaça no like e deixa bastante joinha aí pra ajudar o canal a crescer, beleza, gente? Se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e não esquece de ativar a notificação. Ativa o sininho pra todas as notificações aqui do canal, vídeos como esse que rolam toda semana, beleza, gente? Um forte abraço, um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!